Eu quero ir em Jesus, eu quero ir em Jesus, eu quero ir em outro encontro, Deus. Eu quero ir em Jesus, eu quero ir em Jesus, eu quero ir em Jesus. Eu quero ir em Jesus, eu quero ir em Jesus, eu quero ir em Jesus. Eu quero ir em Jesus, eu quero ir em Jesus. Diga comigo, ouça a voz. Diga comigo, ouça a voz do meu amado, meu bem. Diga comigo, ouça a voz do meu amado. 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Obrigado.